Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um TBT BBB. E hoje eu estou aqui com o único objetivo de ficar amigo da nossa convidada e conseguir uma harmonização facial na permuta, não é claro? A boba, doutora Laís Caldas! Seja bem-vinda! Obrigada! Boa noite, tudo bom? Consigo? Parceria? Sim, claro! Publico? Vários stories, foto no feed. Bruno! Antes e depois... Bruno, a gente está trabalhando. Você já viu o preço de uma harmonização facial? A gente está trabalhando. Mas vamos fechar essa porceria. Lógico. Com certeza que com a Laís não vai ser desarmonização. Que a gente costuma ver por aí. Laís, bem-vinda! Muito bem-vinda ao nosso programa. Depois a gente se fala também. É, fechou. Bom, não dá para não dizer que a Laís não curtiu. Curtiu e muito, tá, gente? Vamos fazer o seguinte? A gente vai brincar agora de um jogo que chama de ex para ex. Ai, meu Deus. Pode entrar o ex da Laís. Uma salva de palmas! Esperou até agora. Meu Deus. Quem chegou? Ah, te peguei! Pegadinha do malandro! Esperou até agora. Não, Azuleira. Meu Deus! Estou querendo colocar a nossa ajuda. Teria um ex que poderia ter vindo assim? Não, né? Foi muito bem resolvida. Quem é o Rodrigo? Nunca foi meu ex. Fez o programa ontem ali. Ex-flete. Ex-flete. Foi ela que começou. Ela que começou. Não, gente. Lagusta, hashtag. É, por favor. Ai, credo. Eu, hein? Olha só, deixa eu te falar. Eu brinco assim porque vocês vão ter um papo de ex para ex. Porque vocês são ex-sisters. Ex-BBBs. Ex-BBBs. Eu não sou, então eu fico perguntando para aprender com vocês, entendeu? Eu e você. Vou contar algumas situações que você passou e saber também o que a Ana Clara faria no seu lugar. Beleza? Vamos lá. Primeira situação. Sentindo a minha orelha queimar. Acho que tem uma pessoa com certeza que é a que eu puxaria que se ela bater, ela não volta. A não ser com a Nath. Bruna. Não. Bárbara. Seria um ajudo, eu estava pensando. Laís. Eu pensei nas três mãos, eu pensei primeiro o Bruno, que tu pensaria em Bruna. Não, pô. A Bruna, pô, ela tem uma torcida muito grande lá fora. Ludmila também vai ajudar. Não, tu falou, tipo... Acho que se ela bater com alguém sem ser a Nath, ela não volta, não. Porque dentro do jogo, quem pra mim é a Laís? Amiga da Bárbara. É que vocês conseguiram criar uma rede de proteção naturalmente. F***. Também acho. E aí tem pessoas ali que... Mas que ninguém cogita a votar, vocês são o maior grupo. Você, agora, você me falou uma coisa, não vai sair de mim, e o que eu posso fazer pela minha amiga é tentar alertá-la de tentar se posicionar mais. Enfim, de ajudá-la. É, mas aí tu estraga a minha estratégia, né? Porque aí, tipo, ela passa a criar algo que ela... Caralho, é verdade. A criar coisas que talvez embassem a sua. E aí? Quem fez... Desculpa a palavra, merda. Foi o Arthur de ter falado, né? Porque ela, como você é sua amiga... Com certeza. Ela falou que não ia alertar, né? E ele falou, mas aí você ferra meu jogo. O problema é teu, né? Meu? Exatamente. Não, dele. Ah, tá. Mas olha só. Ele abriu o jogo, assim, de propósito, pra falar pras câmeras, ou ele queria que chegasse nela? Vocês, como ex-BBBs, podem me dizer? Não. Então, a Islou até, ela comentou comigo mais ou menos isso, porque ela sabia que eu... Na verdade, eu vi que o Arthur ia vir em mim. Ela falou assim, ah, amiga, eu nem ia falar, porque eu tive uma conversa com ele e tal. Acho que teve uma conversa com ela, disse aí. E aí, ela tentou me alertar, sim. Mas eu não sei se nesse momento, a gente já tava lá no... Porque, realmente, nas duas primeiras semanas ali, a gente tava mais se conhecendo, não tava jogando tanto. Eu acho que foi geral. Não era só eu. Pelo que eu tava... Não sei, aqui de fora... A gente tava ficando amigas e tal. Exatamente, a gente tava se conhecendo ali. A Jade, então, que tinha chegado por último, ainda tava circulando mais ainda ali. Isso já tinha um grupo mais fechado. E aí, quando a Jade, na terceira semana, pegou liderança, foi aí que eu realmente senti que eu entrei no jogo, porque a gente foi lá pra cima, brincou com os bonequinhos e tal. Ali, eu já senti que eu tava no jogo, que eu tava jogando. Realmente, nas duas primeiras semanas, tava todo mundo ali meio que cantando. Ah, é normal, né? Também, o início do jogo é meio complicado. Gente, não vai errar. Errou! No início do jogo sempre tem dessas, né? De você ficar mais perdido. Acho que é normal. Vamos pra próxima situação. Assumindo o meu jeitinho escorpiana de ser. Eu tô igual o PA, viu, PA? Dança comigo na festa, eu faço massagem no pé, toma e volta. Larga a volta. Dança comigo na festa. O PA não voltou em você? Não, não tô falando dele, tô falando do seu amigo DG. Ah, tá. Eu tenho que conversar, pô. E aí, conversa, vamos ficar em casa. Quem voltou em mim foi ele, ele que vem e conversa. Eu não vou atrás, não. Não, a minha parada do... Aqui, vocês acham que eu sou rancorosa, mas... A minha parada do... Eu sou muito rancorosa. Você é? Sou. Eu tento melhorar isso todo dia em mim, gente. Mas eu sou escorpiana assim, ó. Nada. Ah, você já saber, já é um grande passo pra melhora. Mas o DG te irritava de alguma forma? Não, de jeito nenhum. Não, a minha relação com o DG era maravilhosa na casa. É, no início ali, ele... Ele não tava conseguindo separar um pouquinho a relação e o jogo. Quando ele viu um momento que a gente já voltou nele, ele deu uma afastada, mas acho que depois até o Gustavo conversou com ele, ele falou que foi aí que ele realmente falou, não, eu tenho que saber separar. E a gente tava tendo uma troca muito boa. Até chamei pra conversar agora nesse... Acho que nos últimos dias. Falei com ele que eu tava admirando isso nele, que ele tava conseguindo separar, que a gente tava tendo uma troca melhor. Ele é maravilhoso, tava tendo uma relação perfeita com o DG. E você, cara, calma. Vou só fazer uma perguntinha. Pode fazer todas que você quiser. Você é rancorosa? Eu sou médium. Vai depender da situação. Mas a pessoa tem... Eu sou ariana, não sou escorpiana. Volta um pouquinho pro meu aniversário. Tá, mas a pessoa consegue ter uma segunda chance com você ou é que nem a Jade, que não tem segunda chance? Não, depende da situação. Depende muito da situação. Eu levo as coisas pro coração, dependendo. Principalmente se tiver a ver com competição, com alguma coisa que me ferre. Porra, tá querendo me fuder? Fuder também, né? É tipo isso. É isso que eu me meto com ela. Não, mas ó... É, pô. Eu não sou rancoroso. A gente é fechamento. É. Aquilo tudo que você fez comigo eu deixei passar, passei por cima. Você não sabe o que eu passo aqui. Passou por cima dela. Não, do que ela fez. É, minha filha. Ele é falso. Você não sabe o que ela faz. Ele é falso. Ah, sei. Percebendo que o golpe tá aí e caindo mesmo assim. Eu tô com... Parece que tava numa festa de colégio. Eu inteiro, tá vendo? Eu não quero. Eu não vou contar. Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. Que mentira! É verdade. Lá de fora? Claro. Que mentira. Como que mentira? Vai, fala. Continua. Você é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, mulher. Tô falando? Que conversa. Ah, vai, continua. Ah, ele mandou bem. Tá vendo? Ele mandou bem. E aí, eu dei, né? E aí, foi ótimo. E chavequeiro. Cara, quando o cara quer chegar na mulher... Tem a lábia, tá vendo? Tem que valorizá-la ao máximo. Vai falar o quê? Pô, só eu tô te querendo? Não, o motor é o Brasil inteiro. Aí, é melhor tu ficar comigo, senão tu, ó... Tá lascado. Não, vai sair, ó. Vai mudar ninguém. O Brasil te odeia. Eu tô te dando uma chance. Pô, não dá. Não, achei que ele teve um approach legal. Tanto é que você ficou assim. Ou não, né? Para! Para, bobo! Fala mais. Eu adoro assim. Ana Clara, você deixa se levar fácil por esses papos assim ou você... Ok. Demora um pouco mais? Não, não demoro nada. Dez minutinhos. Não, não, não. Óbvio que eu demoro. Por volta de 30 segundos. Eu adoro esses assuntos. Uma mulher bem decidida, bem resolvida, né? Sabe o que é? É que eu acho que assim, quando você quer, você quer e quando você não quer, você não quer. É isso. Acabou. Você sabe quando você vai ficar com uma pessoa no final das contas. Então, por que você vai ficar nessa de... Ai, hum, hum... Não, mas nunca teve alguém que você não pensou em ficar e, de repente, a pessoa te conquistou? Não. E você? Também não. Quando eu quero, eu quero. Exato. E aí eu quero e... A não ser que você fale assim, porra, uma traição. Uma pessoa que namora outra, você sabe, você dá uma pensada duas vezes, e fala, pô, será que eu vou fazer isso? Não é legal. E aí você acaba fazendo. São coisas diferentes. Tá, então, é... Vocês são... Fodora! Ninguém engana vocês. Não. Não. Não é bem... Esse aqui é século XXI, meu filho. Ah, eu acho maneiro. Ninguém é grouxo aqui, não. Esse papinho aí... Alguém cai nesse papinho? Você é linda, mais linda do Brasil, mais linda do mundo. Me poupe. É. Olha, cara... Esse é irmão desse. Mas ele, no caso, eu já queria, né? Exato. Ela não caiu no papo. Ela já sabia que ela ia pegar ele. É, exatamente. Aí só ficou escutando, que é bom pro ego também, a gente gosta. Eu acho que eu sou o último romântico. Bom, levando tiro, porrada e emoji de bomba. Eu aguentei um vômito pra ela dois dias. Hoje eu aguentei bomba pra ela. Mano, isso é uma parada que eu não sou, é falso. Então eu não gosto de ficar, mano, de falsidade, de... Ah, vamos fora do ao vivo, vamos ficar lá e no ao vivo. Porrada, porrada. Pra mim, a mina morreu no dia que ela conversou comigo, pediu desculpa, disse que entendeu e o cara é quatro. Eu tive a oportunidade de botar ela no monstro, não botei ela no monstro. Aí na segunda-feira ela dá aquele show ridículo. Porra. Vocês duas me olhando, por quê? Tô esperando. Você que sempre vem com uma. Eu achei, assim, que é bem pesado o jogo, né? Tá vendo? Você viu que eu queria ter uma relação e ele falou que eu morri. Pois é. Nem me convidou pro velório. Não, não. Nem me chamaram pro meu velório. E você falou que tentou realmente. Me mataram ali, eu nem vi. Eu tentei o tempo inteiro. Eu falei, eu sei separar a relação do jogo e ele tá vendo ali que ele não sabe. E ele largava a bomba em mim em todo quilômetro. Quando era bomba, era nojo. E aí eu... Vomitinho, né? Carinha, carinha. Aí teve um dia que eu falei, quer saber, vou dar um... Dei um nojo pra ele. Ah, ó. Tô largando. Pronto, agora eu vomitinho todo dia. Não, eu só dei um dia. Ai, amiga. Sou legal. E na sua época eu não tinha queridômetro, né? Tinha, mas as pessoas não viam, né? Ah, que agora você é acesso? Era só pro público. Então não influenciava muito. Não, era só pro público. Sim, sim, sim. Agora aparece pra casa. Sim. Antigamente a gente só usava e o público tinha aquilo como um termômetro. Hoje em dia tem o feed BBB que aparece dentro da casa. É, fica lá no telão. Você não cansou de dar chance pra ele, né? Em relação... A nossa relação, sim. Jogo, eu sabia que o nosso jogo era diferente o tempo todo. Eu não ia querer misturar isso aí. Mas em relação, agora no final eu tava cansada já. Falei, não, chega. Não dava mais. Eu tava cansada. Eu fico esgotada, né? Até com a situação. Tava chato já. Bom, enquanto Laís vivia todas as emoções dentro do BBB, né? Dando chance atrás de chance. Era uma loucura. A galera aqui fora comentava sobre tudo no Twitter. Normal, né? Comentando tudo que significa, Bruno? Comenta, galera! Vambora, pra primeiro comentário. A Laís, que é supostamente melhor amiga da Jade, tá desde ontem assim. Por que o Arthur não coloca a Jade no paredão? Arthur, bota a Jade aí no paredão se você tem coragem. O Arthur não quer ir no paredão com a Jade porque tem medo, viu? Faz um paredão com a Jade aí se você é homem. Amigona, kkk. Amigona, kkk. Tá vendo que a galera não tá entendendo o jogo? É. Não, em relação a isso aí... Era uma cutucada, né? Não era nem cutucada. Porque como o Arthur ficava colocando a Jade... A Jade falava isso, gente. Ele não vê em mim. Ele não tem coragem. E aí, eu expunha muito isso aí pra ele, entendeu? Porque você coloca ela como antagonista e larga a volta em mim. Por que você acha que ele não tinha essa coragem? Então, no primeiro momento é porque ele achava que eu era fraca. Ele falou que fraca era uma palavra muito forte. então, acredito que era por esse motivo e também porque ele falou o negócio do monstro lá que pra mim notificava. Então, eu teria que ser antagonista dele da partir daquele momento e não a Jade, entendeu? Porque a Jade que voltava nele, não era eu. É, mas também é de se ficar revoltado. Então, o meu questionamento em relação a ele não votar na Jade era por isso. Qual é a coragem dele? Por que eu não colocava ela? Aí ele falava que era estratégico. Pode ser. Aí tem que ouvir dele. É, queridos. Olha, o arroba xrealityb uau deu uma alfinetada nos telefones sem fio que rolavam na casa. Douglas falava amo vocês. Laís, Douglas falou que vai eliminar três. É, amiga. Era sempre assim. Uma loucura. Gente, é. Eu tô vendo que eu tava... Não eram só meus olhos. Eu tava vendo tudo ao contrário como o Tadeu falou. Meus ouvidos também estavam... Tô precisando de geometria. Mas você acha que isso às vezes podia ser uma parada tipo, você tava meio que... Querendo ouvir, né? Talvez querendo ouvir alguma coisa importante e aí às vezes a cabeça faz isso. Lá a gente tem a impressão que o tempo todo a galera tá falando de jogo. Então quando juntam uma turma que já vai ali... que já tem guerra declarada contra outra turma a gente fala assim eles tão falando disso. E quando a gente tenta escutar talvez pode até ser isso, né? Ah, acho que eles tão falando de jogo. Mas eu achei que eu tava citando certo, gente. Mas olha, eu também tenho umas coisas. Eu descobri que a minha família tem um grupo sem mim no WhatsApp. Ah, tá vendo? Ah, eu fiquei super chateado porque, pô... Como chama o grupo? É todos sem o Bruno. Não falamos do Bruno. É, vamos falar do Bruno. Porque é pra falar mal de mim, né? Aí, tá vendo? E aí eles esquecem e botam coisas no grupo que eu tô. Aí você chega lá, eles tão falando que é de uma viagem que você vai ser chamada. Aí eu falo, o que vocês tão falando? Ah, desde que eles me botaram nesse grupo? Eles ficam falando mal de mim, você não vai querer. Eu quero. Pra te defender. Aí eles esquecem que falaram e botam no grupo. Gente, a gente combinou não sei o quê. Eu falo, ahn? Mas a adência de atenção e a pressão é grande. Psico, psico, psico. Pra provar que eu não sou o único de olho nisso, olha a torcida da Laís fazendo reivindicações. O mínimo que eu espero de a doutora Laís Caldas é um procedimento estético de graça porque eu tô passando tanta raiva esses dias que meu rosto tá uma merda. Quem é? Vivian. Vivian, vamos combinar. Fala comigo, Vivian. É ácido hialurônico. Bora ficar bonita. Vamos de ácido. A gente tem que relaxar. Agora que eu já saí, né? Exato, eu vou dar uma relaxada. Acabou com essa testa. E se tu botar o ácido com ela, puta, ela vai ficar com cara de puta pra ser. É, pode ser, pode ser. Tem que ser. Vamos dar uma relaxada, já sair e aí a gente vai arrumar isso aí. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Dá um zoom. Dá um zoom. Para, Ana Clara. Não, olha lá, olha lá. Uma moça. Também não exagere, pode vir. Olha aí, olha aí. Ó aqui, ó. Pode trocar, hein? Aqui, ó. Ó lá. Ih, gente. Tá precisando de autoxina, hein? Tá precisando de autoxina, Ana. Não tô? Não, a gente precisa dessas expressões. Passou da hora. Tô, amiga. Eu tenho que fazer um preventivo que chama. E o que é esse ponto de botar em botox no sovaco? Você já ouviu falar? Pra não suar. Sim, pra hiperhidrose. Você acha que eu preciso? Com certeza. Acredito que sim. Pelo que eu tô vendo essa pizza. Quer que eu aplique? Pelo que eu tô vendo essa pizza. Não, eu já fiz, já fiz. Não dá. Que você falou que tava com a pizza, então... É. Botox no sovaco. Mas tem cirurgia também. Tem cirurgia. Botox no sovaco. Doutora La Scaldas. Ó, eu faço um publi. É hiperhidrose, gente. Tem solução. Tem solução. Para botox no sovaco, chame a doutora La Scaldas. 9, 9, essa brincadeira. Tu que aplica? Aplica. Ela aplica em tudo, meu querido. Quer fazer botox em qualquer lugar? Tudo. Olha o olho dele. Qualquer lugar, pra ficar assim, ó. O que? Esticado. Não preciso disso, não. Tem alguma outra parte aí que tá enrugada, tá? A gente aplica em todos os dias. Olha a baixaria. Só porque a YouTube... Falando em lugares enrugados. Vai botar pro fogo no saquinho. Falando em lugares enrugados, já tem gente sonhando com romance lagusta aqui fora. Olha aí. Tava aqui sonhando com o pós de lagusta. Vai ser tão gostoso a gente criando o FIC, eles rindo da nossa cara aqui no Twitter, eles cadelando nos comentários das fotos, os tiros no feed, os flagas nas páginas de fofocas, os stories juntos. Ai, ai. Como é bom ser lagusta. Ah, que linda. Prova... Por mim, vai ter sim lagusta aqui fora. Tô esperando ele, gente. Aê! Tá namorando! Será? Você é do tipo que espera um pedido de namoro? Eu espero. Vai ser oficial. E ele na casa, ele falou assim, que parece que é a última ex, ele não pediu. Então, por isso que eu não sei, gente. Eu espero o pedido, não teve. Então, ele nem deve ter terminado ainda. Você não pediu pra começar? Será que terminou? É isso mesmo? É isso mesmo? Homem casado. Não, gente. Calma, calma, calma. Ai, gente, fala muita merda, gente. Não, então, você só vai lá namorando, tu fala que eu não tô namorando aí, que eu tô esperando. Isso, amiga. Mas você é do tipo romântica que quer um pedido, quer, vamos namorar. Sim, é igual eu falei, casar, vou entrar na igreja, tem que ter tudo certinho. Isso a gente falou aqui em off. Ah, chama a gente no casamento? Claro, posso ser convidado. Poxa, é maneiro isso, porque casar o pessoal não tá mais casando. É, então não demora, não. Faz aquela coisa, tipo aquela galera que dá louca, fala, ai, meu Deus, conheci dois minutos de ano. Então, mais ou menos, em julho, ali já dá pra meter um casamento. Será? Já. Você gosta de pedido de namoro? Ela pensou nas férias dela em julho, olha, ela queria ser convidada. Eu não tenho férias, né, meu amor? Eu vou emendar o Big Brother no No Limite, tá lindo. Eita, muito bem. Eu não sei o que eu acho sobre pedido de namoro, acho que é normal, né? Tem que ter. Entendeu, né? Você nunca vai pedir de namoro? Não, não estou. Entendeu, né? Ô, meu Deus, gente. Entendeu, aí, você sabe que eu tô falando com você. Ana solteira aqui, querendo pedir de namoro. Não, eu não quero nada, não, pelo amor de Deus. Sei. Ela tava zoando, hein? É. E quem também tá de olho no BBB 22 é minha amiga Pucca. Pucca. Hoje tem prova de resistência Power Stay e a mãe aqui tá on com a Avon, só acompanhando essa disputa pela liderança no BBB. Só saio daqui, líder. E vocês devem estar se perguntando. Mãe, quem é Pucca na fila do pão pra falar de resistência? Meu amor, quem assistiu o BBB 21 viu que eu ia bem nas provas de resistência? Sim, tá? Eu não ganhei nenhuma, mas eu ia bem. Se fosse a prova Power Stay, com certeza eu ganhava. Pena que eu saí no dia que teve a prova. Mas tá tudo certo. Se não fosse por isso, vocês iam ver a minha performance. Vocês estão duvidando? Isso porque vocês não sabem da minha rotina doida de BBB que eu passo de parar no hospital por conta de gases presos. Então se liberta, bora suar a camisa à vontade, porque pra todos os momentos, a Avon tá sempre on contigo. E xixi nas calças. A linha Power Stay é sinônimo de longa duração das bonitas que vivem no correm, assim como eu. Os produtos da linha Power Stay têm a duração de 24 horas. Mas o que eu quero saber mesmo é quanto tempo a galera do BBB vai resistir a essa prova do livro. E quem será que leva essa? Pra entrar nessa torcida que resiste junto comigo, basta procurar uma representante de beleza Avon e pedir a sua linha Power Stay. Então vem resistente, vem de Avon. Obrigada, Poquita! Um beijo pra vocês, viu? E o nosso TBT tá acabando. Ah, foi tão bom, a gente fala tanta merda nesse quadro que eu adoro. Puta que pariu. E a gente fala isso sobre, imagina a gente numa mesa de bar. Que merda, horário. Será que vai tá bom? Não, cancelados com certeza. Imagina a gente no casamento da Laís. Puta que pariu. Em cima da mesa, vamos subir na mesa? Aí tu pega o buquê. Amarrar a gravata aqui, pega o buquê, o quê? Eu pego o buquê em todos os casamentos que eu vou. Cara, imagina a Ana Clara em casamento, que agonia. Não deve sobrar pra ninguém. Não sobra, eu pego todos os quadrinhos, pego o buquê. É uma loucura. Pega a vodka, ela cai de testa na mesa de vidro. Gente, é alguma coisa errada. Ela tá pegando o buquê e já tá casando. Eu já sei o que você vai fazer. O quê? Tu pega uma laranja, descasca a laranja. Tu tem que conseguir descascar a laranja sem picotar a casca. Aí depois tu vai casar. Não, eu não quero, então eu não vou casar. Ela quer pegar o buquê pra não deixar ninguém mais pegar. Nunca mais eu chupo laranja. Ó, todos os casamentos que eu fui estão travados. Os próximos casamentos que eu peguei, todos os buquês, ninguém mais casa. Nossa, cara. Nossa, nem eu, hein? Quero ficar só na escola, não vai não. O que eu posso fazer? Você é contra a família brasileira? Não, eu adoro a família brasileira. Todas as brasileiras. Bem longe. Tem que casar, apropriar, aumentar a população, entendeu? Não, agora não. Tô trabalhando muito, não tenho tempo, gente. Me pouca. Sim. Muito obrigado. Foi muito legal. Ainda bem, gente. Foi tudo. Bruno e ainda bem. Foi muito divertido. E semana que vem tem mais TBT, BBB com o próximo eliminado. Quem será que vai estar aqui? Ontem a Leite falou do Lucas, hein? Eu não quero me comprometer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Se for o Lucas, já mostra o meu discurso. Boa. Eu não vou dar um que fala que eu falei que minha vaselina. Mostra. Eu quero ver, eu vou assistir. Vou cortar essa parte. Até lá, a gente curte o BBB todo dia na TV Globo, no Globoplay e, claro, aqui no Multishow. Valeu, galera. Um beijo. Um beijo, gente. Obrigada. E até semana que vem.